Bom dia, amiga Flávia. Espero que esteja tudo bem com você e que a luz de Deus ilumine a mente de todas as pessoas que vão ouvir esse áudio. Inclusive se autoridades do nosso país puder ouvir esse áudio e dar uma atenção especial ou se esse áudio puder ajudar uma única pessoa a sua missão e a minha missão também de te enviar aqui esse relato já vai ter feito diferença. Hoje eu queria contar para você dos riscos que as pessoas correm quando entregam seus filhos ao Força Jovem da Igreja Universal do Reino de Deus. Além do trabalho da Força Jovem Universal ser um trabalho escravo, uma maneira que eles têm de escravizar os jovens, dando a entender que é um trabalho voluntário, dando a entender que é um trabalho para a salvação dos jovens, para fazer o bem para os jovens, existe muita coisa pesada que acontece. Mas hoje eu vou focar no trabalho dos ônibus, na responsabilidade que colocam nos jovens de carregar, ser responsáveis por levar pessoas para eventos, eventos muitas vezes em cidades com mais de 100 quilômetros de distância, levar os jovens sem alimentação, sem seguro de vida, sem apresentar documentos, sem apresentar termo de responsabilidade, termo de autorização dos pais. É uma bagunça. Hoje em dia, se você for conversar com um guia de turismo e perguntar para um guia o que ele precisa para entrar com o ônibus de uma cidade, o que ele precisa para conduzir pessoas, o que ele precisa para ser um guia de turismo, a gente vai ver o que ele tem que estudar, que ele tem que fazer uma prova, que ele tem que submeter a várias leis do país, municipais, estaduais, dependendo da cidade, tem suas particularidades. E a Universal se coloca acima de tudo. Acima de Deus, acima do bem e do mal, acima de qualquer lei. Tanto que, por exemplo, na sede regional de oratório em Santo André, lá por volta do ano de 2008, tinha um jovem de nome Guilherme, hoje ele já é pastor na Universal, ele tinha ido para a região do Pernambuco. Eu lembro do dia que ele falou que faltou mais de 30 dias na escola, evasão escolar praticamente. Ele quase repetiu de ano, porque no evento que teve, eu acredito que foi o evento Driblando o Crack, onde teve um evento no estádio do Morumbi. Esse evento está até relatado, acho que no livro dos 30 anos da Universal, eles fizeram esse livro, e aí tem lá uma placa, numa das fotos tem o estádio do Morumbi e uma faixa da igreja de oratório. E esse jovem, ele faltou 30 dias na escola, ele devia ter, na época, por volta dos seus 14 anos de idade, era um menino, e foi colocado sobre ele a responsabilidade de não sei quantos ônibus que ele tinha que levar para o estádio. E aí você veja o problema. Por mais que esse menino, graças a Deus, ele não tenha ido para o caminho do mal, graças a Deus ele tenha conseguido seguir a vida dele, tudo poderia ter dado muito errado, por uma questão de estafa física, mental e espiritual, e também pelos riscos que ele acabou colocando as outras pessoas. Ele colocou jovens dentro de ônibus, levou esses jovens para um estádio, não era pedido o RG para entrar no ônibus, não era pedido autorização dos pais, não tinha que ter um maior responsável cuidando do ônibus. Simplesmente os líderes do Força Jovem chegam e falam, se vira, eu quero tantos ônibus, a sua tribo tem que resolver tantos ônibus. Agora, vai com que a pessoa hoje alugar um ônibus para ver quanto custa? 800 reais, mil reais, na época, anos atrás, 500 reais, mas a gente está falando aí de 10, 12 anos atrás. Quanto que isso não pesava na mente de um jovem? E os jovens tinham aquela sobrecarga, aquele slogan que falavam, o jovem parou, pensou, pecou. A vida não é assim, não é porque a gente para o momento, descansa um pouquinho, que a gente já está pecando, só porque é jovem. A vida não é assim, você não pode parar para dormir, para contemplar a natureza, para sentar na mesa com a sua família para almoçar, não. É essa sobrecarga. E é uma falta de responsabilidade muito grande. Tem um outro relato que me escandaliza, que foi de um evento que teve em Santos, mais ou menos pelo ano, entre 2014 e 2015, se eu não me engano, não tenho certeza do ano exato. Mas teve um evento na Praia de Santos, e a sede regional de Peruíbe levou ônibus para esse evento. Chegando nesse evento, a sede de Peruíbe, ela comportava, ela abrigava outras cidades. Itariri, Pedro de Toledo, e o que aconteceu? Veio um ônibus de uma outra cidade, só que esse ônibus veio com uma professora de dança, e ela não tinha vínculo em si com a Universal. Essa professora de dança queria apresentar a sua dança no evento, o seu grupo de dança, e aí ela contratou esse ônibus, pela responsabilidade dela, só que aí, como o grupo de dança dela eram poucas pessoas, poucas meninas, ela liberou que outros jovens da sede de Peruíbe, que foram convidados, viessem junto nesse ônibus. Chegou no evento, as coisas eram tão balançadas, tão desorganizadas, que não deu para o grupo de dança dela se apresentar. Porque sabe como é universal, não tem misericórdia de ninguém. Eles têm aquele script pronto, e não dá para nem olhar e falar, não, ela não é da igreja, vamos abrir uma exceção, deixar ela se apresentar, nem que seja ali três minutinhos, porque assim a gente está abraçando a pessoa. Simplesmente não deixaram, ela se apresentar, ainda tentaram, mas não conseguiram. Aí essa pessoa ficou chateada, pegou as meninas de dança dela, pegou o ônibus e foi embora. Ela errou? Errou. Faltou ética? Faltou. Mas olha o nível do problema. Ficou quase que 100 jovens, 120 jovens, para colocar dentro de um ônibus e uma van. O que a gente espera na situação dessa? Que a igreja socorresse esses jovens, o pastor regional socorresse. Se a Universal fosse de pessoas de Deus, o que o obreiro ali responsável faria? Ligaria para o seu pastor regional e falaria, olha, pastor, aconteceu isso, a professora de dança se chateou, foi embora, só que agora nós estamos com 120 jovens aqui. Precisamos que a igreja mande um ônibus para cá. Não, 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 não existe isso. O que eles fizeram? Fizeram uma oração, entre aspas, pedindo a Deus que cegasse os olhos dos guardas rodoviários e colocaram quase 100 jovens dentro deste ônibus. E as outras pessoas foram na van. Foram jovens. O ônibus foi superlotado, com mais de 40 pessoas em pé dentro do ônibus. fecharam todos os vidros, fecharam as cortinas, corria-se o risco de algum jovem passar mal, desmaiar ali dentro, todo mundo respirando o mesmo ar, aquela coisa toda. O motorista não queria ir, porque se o ônibus fosse barrado, a Universal não ia retirar o ônibus, né, dali do pátio, não sei como funciona quando o ônibus é preso pelos guardas rodoviários. E passou por vários guardas, né, só que os guardas não pararam esse ônibus, né, foram parar a van, porque a van, o motorista estava com o aparelho que mede a quantas horas ele está dirigindo, estava com problema, e aí não mostrou as horas de descanso. Aí o guarda rodoviário abriu uma exceção, deixou, segurou, parece que a carteira de motorista dele deu um documento e deixou ele só trazer as pessoas até Peruíbe, porque tinha gente, tinha criança, tinha idoso nessa van, os jovens já tinham ido tudo no ônibus, deixou ele conduzir as pessoas até Peruíbe, mas depois ele ter que voltar lá para poder resolver essa questão, para provar, né, que era uma falha do aparelho. Aí eu fico pensando, se Deus livre esse ônibus, que estava com quase 100 jovens em pé, tivesse batido, se o motorista tivesse precisado frear com tudo, se tivesse acontecido qualquer coisa, o que que não teria acontecido? As vidas desses jovens estavam em risco. Ali tinha obreiros, filhos de obreiros, ali tinha filhos de membros, de evangelistas, tinha gente que nunca tinha pesado na Universal na vida, era a primeira vez que estava indo só para o evento, e as pessoas corriam riscos de vida, né. Tinha momentos que eles levavam os jovens, faziam aquelas vigílias, né, de madrugada, e saíam com os jovens à noite, sem pegar o RG, sem pedir qualquer autorização, levavam os jovens sem alimento, os jovens ficavam nos eventos, muitas vezes passando fome, sem alimento, às vezes eu soube que às vezes tinha um ou outro obreiro, que às vezes fazia algum lanche, levava para doar, porque nem todos que iam tinham dinheiro para comprar lanche, e os lanches que eram vendidos lá, era um desespero nos eventos da Universal, é um desespero, porque os jovens fazem hambúrguer para vender, fazem coxinha, faz trufa, faz cachorro quente, e é um desespero para vendas, porque eles vendem, fazem essas vendas para conseguir arrecadar os valores, para conseguir pagar os ônibus, porque os ônibus são muito caros. Aí eu fico pensando, onde fica o Conselho Tutelar nessas horas, onde fica a Secretaria de Transporte, onde ficam os pais desses jovens, os pais ficam tranquilos, porque pensam, ah, meu filho está na igreja, meu filho foi para um evento da igreja, mas às vezes foi para um evento da igreja, com um ônibus, com um pneu careca, com um ônibus onde o motorista não descansou, ou foi para um evento onde quem está sendo responsável por aqueles jovens, é uma outra criança, e várias outras situações que são absurdas. Eles enganam guardas rodoviários, eles levam jovens sem pedir o documento, os jovens saem de uma cidade para outra, isso que a gente está falando ali, da região de Santos para São Paulo, e os jovens que vêm lá de Campinas, lá de Ribeirão Preto, lá de Botucatu, que vêm de longe, que rodam às vezes 400, 500, 800, mil quilômetros para chegar nos eventos, 400 quilômetros para chegar nos eventos, eles não têm misericórdia, só simplesmente fala, tem que conseguir o ônibus, e as pessoas que lutem. Lembro de um evento onde uma jovem passou mal, e ela teve que ser levada para o pronto-socorro, eles não tinham o endereço dos pais da menina, eles não tinham o telefone dos pais da menina, teve que outros jovens, menor de idade, junto lá com um obreiro que tinha um carro, sair rodando pelo bairro, tentando achar uma jovem que sabia mais ou menos onde a menina morava, saíram de madrugada, rodando lá pelo bairro, correndo riscos, porque os pais pensam que os jovens estão lá dentro da catedral, não, isso já estão na rua, correndo riscos para tentar achar os pais da menina, para os pais da menina correrem para o pronto-socorro, por quê? Não pediram um telefone de contato para emergência, não questionaram quem são os pais, o endereço dos jovens, enfim, uma desorganização total, uma desorganização total, que é cobrado de crianças, de adolescentes, que é cobrado de pessoas, que a gente nem pode culpar, a gente nem pode culpar, porque esses jovens fazem milagres, eles fazem milagres, eles fazem o que está ao alcance deles, o que eles sabem, eles não estudaram para ser guias de turismo, e eles não estudaram para conseguir lidar com essas situações, com esses eventos. E é isso, fica com Deus, Flávio, um grande abraço, tá bom? E que Deus olhe para essa situação, e que isso acabe um dia. Eu esqueci de te falar de um outro detalhe que aconteceu no evento de Santos, que eu te falei. Esse evento ocorreu exatamente no dia 21 de fevereiro de 2014. Esse evento foi à tarde, estava um lindo domingo de sol, só que no meio do evento, algo que é previsível para uma região de praia, aconteceu. Uma grande tempestade. Eram raios que cortavam do céu até a areia, que parecia que todo mundo ia morrer ali, parecia o apocalipse. Foi uma cena de filme de terror, a gente estava com aqueles mesmos jovens, que eu acabei de falar, que tiveram que ir num ônibus superlotado. Além da questão do ônibus, coitados, eles passaram por esse evento. Lógico, não tem como culpar a Universal pelo evento da natureza. Mas em que momento que a Universal se torna culpada? Ter trazido os jovens para um evento, sem autorização dos pais, e o que aconteceu nesse evento? Primeiro veio uma forte ventania, e como era um lugar muito aberto, praticamente não tinha onde as pessoas se abrigarem. Tinham até montado uma barraca na praia, eles tiveram que se despendurar nessa barraca para a barraca não voar. O teclado em cima do altar voou. A única pessoa que eu sei que eles correram para proteger foi o bispo Marcelo Brainer, que era o bispo dos jovens na época. Esse saiu todo amparado, enfiaram ele lá dentro do carro dele, ficou superprotegido. Agora os jovens, que lute. E eu lembro que quase teve pisoteamento, porque na região só tinha de laje a parte dos banheiros. Então, a maioria dos jovens correu tudo para lá. Então, ficaram ali se esmagando. Foi uma situação muito complicada. Quando passou a tempestade, era carro de polícia, era carro de bombeiro, era SAMU, veio a Globo. Foi um riboliço. Tanto que o pastor, que era responsável pelos jovens em Santos, depois desse evento, não deu uma semana, já mandaram ele para o estado de Goiás. Porque na Universal é assim. Acontece uma coisa em um estado com o pastor, jogam ele para outro estado, para abafar a situação. Porque foi complicado. Teve jovem que desmaiou, dentro que passou mal, porque caiu coisa assim na cabeça. Porque ficou objetos voando. Se até o teclado voou, você imagina a cena. Então, teve jovens que precisaram ser socorridas, que desmaiaram, que chegaram sangrando. Foi uma situação muito, muito delicada. Eu decorei bem esse dia, porque foi o mesmo dia que teve o show da Ivete Sangalo em Peruíbe. E no show da Ivete, não caiu uma gota de água. Mas no evento do Força Jovem da Universal, foi quase aquelas cenas de filmes apocalípticos. Foi bem tenebroso mesmo. Até porque você imagina os jovens ali, todos molhados. Porque todo mundo se molhou. As pessoas perderam os celulares. Foi uma catástrofe. Não tinha onde todo mundo se abrigar. E todo mundo molhado, com os pés na água e raio caindo na cabeça. E para você ter ideia, depois, quando os jovens foram relatar o que aconteceu para o pastor regional, em vez do pastor regional dar uma palavra, não, graças a Deus que vocês, apesar de tudo, chegaram com vida e segurança, chegaram em paz, não. Ele falou, que absurdo, da próxima vez eu orar a Deus, para Deus mandar fogo cair do céu da cabeça de vocês. Mal saber, se pastor, é que o fogo caiu do céu, porque eram uns raios assim, que era, se você estivesse no seu apartamento, em casa, quietinho, confortável, era até bonito de ver o evento, mas para você estar ali, todo molhado, com os pés dentro da água, e diante do aberto, sem proteção alguma, foi filme de terror. E ele ainda desejando que caísse mais fogo do céu na nossa cabeça do que já caiu. Para você ter ideia do nível de maturidade, bondade, espiritualidade que rege o pastorado universal. E era isso que eu precisava complementar. Um abraço. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.